O CBIOMED é um edifício de investigação para a área de biomedicina que é desejado no Polo 3 há décadas, desde o início do Polo 3, que ele está planeado, há cerca de 30 anos. Entretanto, por várias vicissitudes, não andou e o projeto atual tem talvez cerca de 12 anos de trabalho em cima, com o reitor Fernando Ceabra Santos e especialmente com o reitor João Gabriel, e agora comigo. Enfim, portanto, é um projeto longo, que nós queremos, é o edifício mais complexo que nós temos, ou que iremos ter, e o maior também, que iremos ter, mais de 12 mil metros quadrados, só dedicado à investigação biomédica, à área da saúde, e portanto, para nós é muito importante, estrategicamente, ter um edifício deste calibre e com a qualidade que ele tem, envolvendo lá dentro um biotério e tudo isso, e que nos vai permitir, desde logo, ter cá dentro o MIA Portugal, portanto, o nosso projeto, o teaming, mas também muitos outros investigadores, porque o edifício, numa vez completo, levará a mais de 240 investigadores no seu interior, e portanto, isso vai permitir aglomerar grupos de investigação que estão, em alguns casos, isolados, e captar novos investigadores de qualidade, muita qualidade, que venham para esta área, para a Universidade de Pimbra. É uma obra importante para a Europa, uma vez que foi a Europa que tornou esta obra possível, este Instituto Multidisciplinar para o Envelhecimento Ativo e Saudável, resultou de uma longa caminhada, sempre acompanhada pela avaliação dos serviços da Comissão Europeia, e por isso, é com grande alegria que aqui estamos hoje, hoje, hoje estamos a lançar a obra do edifício, mas o edifício é instrumental, porque depois o mais importante é o que fica dentro do edifício, oito equipas a trabalhar, a investigar as questões do envelhecimento, mas também depois passar esse conhecimento para as questões do empreendedorismo, e por isso é que o Instituto Pedro Nunes é um parceiro, e também passar depois este conhecimento para novas práticas clínicas, e também para novos medicamentos, e por isso é que também o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra são parceiros. Esta é uma grande infraestrutura, é um dos dois maiores projetos de infraestruturas científicas em Portugal, e os únicos dois que temos no âmbito deste programa europeu, e é também uma confluência de várias fontes de financiamento, tudo descentralizadas, centralizadas nacionais, e é um ponto para criar o futuro. Aqui vai-se criar o futuro, porque todos nós vamos ter vidas mais longas, e portanto é preciso estudar a longevidade. Devo dizer que, para assinalar este facto, hoje lançamos também, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, um novo aviso para as manifestações de interesse para a evolução e modernização da rede de infraestruturas científicas. Hoje em Portugal temos 56 infraestruturas, esta é uma delas, e hoje lançamos o aviso para todos os investigadores se manifestarem sobre o reforço da atual rede e a sua modernização. Mas o MIA é um grande projeto, por isso foi financiado pela União Europeia, e nesta área vai ser líder da Europa nas questões da longevidade e do envelhecimento ativo, e por isso vai colocar a Universidade de Coimbra, certamente num mapa cada vez mais importante, que é o mapa da ciência na Europa. e por isso vai colocar a Universidade de Coimbra, e por isso vai colocar a Universidade de Coimbra,